A justiça determinou o afastamento de dois veterinários da unidade de acolhimento provisório de animais de Itajaí ao APA por suspeita de maus-tratos. Os servidores foram afastados das funções públicas, tiveram salários suspensos e estão proibidos de acessar o local. Quem ama incondicionalmente os animais não pensa que é possível que alguém possa fazer mal a esses bichinhos. Mas não é isso que aconteceu na UAPA, Unidade de Acolhimento Provisório de Animais de Itajaí. Dois veterinários foram acusados de maus-tratos, uma situação revoltante. De acordo com as investigações, as supostas condutas dos veterinários teriam afetado negativamente a maioria dos animais abrigados no local, especialmente os cães, que seriam mantidos em ambientes insalubres e sem cuidados básicos. As provas que foram colhidas indicam que pelo menos 11 cães sofriam de maus-tratos, sendo que dois deles acabaram morrendo. Essa falta de cuidados básicos foi negada a esses animais, em especial aos animais que já chegavam aqui debilitados. O Ministério Público do Estado acredita que estes não foram os únicos óbitos decorrentes das condutas adotadas pelos investigados. A situação narrada no canil é bastante crítica, além dos problemas relacionados com a alimentação e da falta de tratamento dos cães, eles não eram vacinados, não havia separação, então provavelmente houve muita proliferação de doenças infectocontagiosas, ninho de barata nos alimentos, ração mofada. Então, tudo isso com certeza provocou diversas mortes que, por conta dessa tramitação interna, às vezes nem chegaram ao conhecimento das autoridades. De acordo com a denúncia da 10ª Promotoria de Justiça de Itajaí, a omissão nos cuidados aos animais teria ocorrido desde 2020, até pelo menos março de 2022. Muitos dos itens denunciados foram verificados através de visitas técnicas do Conselho Regional de Medicina Veterinária ao local. Nós recebemos uma solicitação do Ministério Público para verificar a situação, que eles tinham recebido denúncias e pediram para que a gente fosse lá para fazer um parecer técnico para que ele pudesse sustentar algum procedimento posterior. Então, fizemos isso, fizemos um relatório e encaminhamos ao Ministério Público. No sistema do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Federal, nós temos algumas resoluções que determinam algumas normas estruturais para alguns tipos de atividades e alguns procedimentos. Então, com base nisso, foi verificado se cumpriam-se alguns requisitos, tanto estruturais quanto procedimentos, e verificou-se que alguns não estavam sendo cumpridos. E foi isso que foi relatado para o Ministério Público. Em uma das visitas feitas em dezembro de 2021, foi constatado que não havia triagem de animais, não eram feitos exames e a maioria dos bichos não eram vacinados. E em março de 2022, em uma nova vistoria, foi identificado que no local onde era armazenado a alimentação dos animais, tinham ninhos de baratas. Já os bichinhos que chegavam à unidade com ferimentos, eram mantidos com dor e machucados. Alguns encontravam-se com um comportamento alterado, pelo estresse. O Ministério Público está acompanhando o andamento das investigações, a atuação dos demais veterinários que estão cuidando da UAPA. E na esfera civil, o município também está sendo executado, porque tinha um termo de ajustamento de conduta, firmado anteriormente com o Ministério Público, e que tinha sido descumprido, e que envolvia a melhoria de diversas estruturas, o reparo de várias falhas estruturais em relação às baias dos animais, o armazenamento da alimentação, que era feita de forma inadequada, a separação dos animais doentes, dos animais saudáveis, o cuidado adequado dos animais feridos. Então, tudo isso agora vai ser apurado na esfera judicial. Eles vão ser citados para a apresentação da defesa deles, e o processo vai prosseguir com a oitiva das testemunhas, tanto por parte do Ministério Público, quanto por parte dos veterinários, para que, por fim, a juíza profira a sentença. O Ministério Público ainda pede 200 mil reais por danos coletivos, na denúncia criminal contra os veterinários. Vale lembrar também que, em crimes de maus-tratos aos animais, a pena pode chegar a cinco anos de prisão e multa. Por meio de nota, o município de Itajaí informou que foi notificado na última terça-feira, e acatou a decisão judicial que pede o afastamento dos médicos veterinários. O município ainda afirma que, assim que recebeu as denúncias contra os servidores, abriu uma sindicância para apurar a situação em maio de 2022. O procedimento está em fase de instrução. Além disso, o Instituto Itajaí Sustentável, INES, responsável pela UAPA, vem realizando diversas melhorias de reforma e ampliação na unidade de acolhimento. Atualmente, o local abriga cerca de 400 animais, entre cães, gatos e cavalos.